Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para você ver, para você conferir os seus investimentos na conta do Banco Original. Você que tem aplicações aí no Banco Original e está com dúvidas, vamos lá, você vai abrir aí o aplicativo do Banco Original, vai acessar a sua conta. Ok, eu entrei aqui na minha conta do Banco Original, está aqui a página inicial do aplicativo e para eu conferir os meus investimentos, as minhas aplicações, aqui na página inicial do aplicativo, você vai ver aqui no canto superior direito a opção menu, você vai clicar aqui em menu, ok, vai abrir essa página aqui. Com essas opções aí, você vai selecionar essa opção aqui, investimentos, tu clica aqui sobre investimentos e abrir essa página, meus investimentos, tu clica em meus investimentos, você vem aqui, patrimônio investido, tu clica aqui nesse olhinho, beleza, vai aparecer aí o valor e tal, arrasta para o lado aí, tem mais detalhes, aí tu clica aqui sobre o valor investido e já vai aparecer mais detalhes aí sobre esse investimento, sobre os seus investimentos aqui na conta do Banco Original, aí está aqui, outras informações a mais, outros detalhes, faz isso aí que você confere os seus investimentos aqui na conta do Banco Original, dica simples, fácil e rápida aí para quem não sabia, qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu estarei respondendo, eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos, então é isso, um grande abraço a todos e até a próxima, fui!